Você sonhou com pantera negra? Teve uma pessoa que sonhou com pantera negra e relatou nos comentários. Diz o seguinte, sonhei com a pantera me observando no meio do mato. Ela sonhou que no meio do mato tinha uma pantera negra observando ela. Não havendo pormenores negativos, se a sonhadora não teve nenhum sentimento de medo ou de ameaça, se ela não teve sentimentos no sonho, quem é que essa pantera está figurando? A própria sonhadora. Então, quem é que está observando ela? É ela mesma que está meditando, pensando sobre si mesma, mas esse sonho também quer dizer que a sonhadora é uma pessoa bastante tímida, relutante em reconhecer alguns aspectos de si mesma. Quando a pantera está observando a sonhadora, a sonhadora fica em dúvida se ela é sensual ou não. Então, é você mesma que teve um sonho nesse sentido, que você viu uma pantera, mas não teve nenhum sentimento negativo, é você mesma, pantera. Mas por que a pantera está lá no meio do mato? Ela está lá porque ela está tímida. Ela está tímida, é isso aí. E a pessoa que é tímida, na verdade, é você que sonhou isso. Então, quando você está pensando sobre si mesma, em como você poderia ser uma pessoa mais ágil, como você poderia arguir melhor introspecção, é isso aí que o seu subconsciente captou. Para o seu subconsciente, você é uma pantera negra, mais uma pantera negra tímida. Você está refletindo sobre as suas qualificações. É isso aí que você está fazendo, olhando para si mesma. Prezado, prezada internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você é o internauta, é o sonhador mais amado do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, viu? Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.